Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu não podia deixar de vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essas mudanças com respeito às nossas lindas máscaras de proteção, não é verdade? Então, quem não sabe, senta aí para saber da novidade. A OMS, Organização Mundial da Saúde, publicou recentemente, há poucos dias, diretrizes para a confecção das nossas máscaras. O objetivo é que as máscaras ofereçam um pouco mais de proteção, uma proteção real. Por quê? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui a máscara, essa. As nossas máscaras, elas têm, em média, dois tecidos, né? Duas camadas, a externa e a interna, certo? Algumas com três camadas, deixa eu mostrar para vocês, eu até ensinei no canal essa com a viseira, que é a máscara Bico de Pato, ó, ela tem esse bolso para colocar um filtro aqui dentro. E ela tem duas camadas aqui, frente e verso, e ainda tem essa outra camada do bolso, eu ensinei no canal, para colocar um filtro aqui. Mesmo sendo quatro camadas, como essa daqui, ela não serve aos novos padrões, gente. Tá? Os novos padrões são três camadas, porém, com materiais diferentes. Nós usamos os mesmos materiais, tecidos de algodão, né? Então, que materiais são esses? Eu vou colocar a foto para vocês verem, que foi publicada. A primeira camada é do tecido hidrofólico. Primeira camada. A segunda camada, que é a intermediária, é do material sintético. E a segunda, né? E a terceira camada é o material absorvente. A primeira camada, essa externa, essa camada aqui, olha. A orientação é que ela tenha um tecido sintético, um tecido de poliéster, 100% poliéster. Já vou falar sobre isso com vocês, tá? Primeira camada. A do meio, a do meio, tem que ser um tecido, importando nossa conversa toda, o TNT. O TNT é altamente repelente a líquido, a água. E quem já fez teste, já viu. O TNT, ele é tecido ou não tecido? Ele não é um tecido natural, tá, gente? Então, ele realmente, a trama dele é bem confusa. A trama dele evita, impede que a água passe. Não quer dizer que ele não molha, tá, gente? Ele molha. Mas ele é muito, ele é altamente resistente. Por isso que as máscaras de TNT, essas cirúrgicas, elas são descartáveis. Depois de duas horas, você tem que descartar. Porque chega uma hora que ela fica saturada e absorve o líquido, né? Então, ela é descartável. Mas ela tem essa propriedade, tá? Por isso, ela entra no meio. O TNT mesmo. É, o TNT. E a terceira camada, que é a que fica em contato com o nosso rosto, essa de dentro, pode ser sim de algodão. Pode ser sim desse tecidinho aqui que tá aqui, tá? O tecidinho que vocês têm aí. Então, gente, isso, essa mudança mexe com tudo, né? Mexe com muita coisa. Essa mudança é importante. Em primeiro lugar, eu queria falar que, pra OMS, trazer essa mudança, trazer essas diretrizes para essas máscaras que são caseiras, que são artesanais, é porque é muito importante. Primeiramente, nós teríamos todos que estariam usando as máscaras cirúrgicas, as máscaras médicas, na verdade. Lá atrás, lá atrás, é o que todos iriam fazer. Mas como houve no mercado a falta dessas máscaras, a orientação foi que a gente deixasse para a área hospitalar, para pacientes, assim por diante. Acabou que fomos aconselhadas a utilizar de tecido, pra não tirarmos do mercado as de TNT. E, então, o mundo inteiro começou a utilizar as máscaras caseiras de tecido. Tecido de algodão, de duas, três camadas. É lógico que ia chegar uma hora que a OMS ia fazer um levantamento dessa máscara, porque todo mundo utilizando. Surgiu essa necessidade de avaliar a segurança da máscara. Não quer dizer que elas não deem algum tipo de segurança. Em primeiro lugar, essa máscara, ela causa um impacto. Por quê? Ela, quando você utiliza, já te passa a mensagem que você não pode colocar a mão no rosto quando você utiliza, certo? E quando alguém vê alguém de máscara, já fica com receio. E uma série de fatores essa máscara promove, realmente. Quem está espirrando, tossindo, já com a máscara, não é? Fica mais difícil de espelher as gotículas no ar. Tá, gente? Mas, chega uma hora que essa máscara satura. E ela satura muito mais rápido do que a máscara de TNT que em duas horas a gente joga fora. Porque esse tecido é absorvente, gente. O que as pessoas não entenderam é que elas têm que ter muitas dessas máscaras. Não é ficar usando ela o dia inteiro. Ela está mais do que saturada. Não é ficar usando ela o dia inteiro. Chego em casa, jogo no canto, daqui a pouco, cadê minha máscara, cadê minha máscara? E sai com a mesma máscara, às vezes, a semana inteira, sem lavar a máscara. E, às vezes, sei lá, quanto tempo. E só tem uma máscara e nunca lavou. É verdade. É verdade, gente. Isso acontece. Então, a máscara satura porque ela é absorvente. E é por isso que está havendo essas mudanças todas. Por favor, não fiquem chateadas comigo, não. Eu amo essas máscaras. Amei fazer. Mas a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças. Mas, Fátima, que tecido são esses poliéster? Como vocês sabem. Vocês sabem. O tecido poliéster são aqueles tecidos que devem ter aí na telha de vocês. É, deve ter. Olha, o Oxfor, o Gabardini, o Mussolini, tem também o Cetinho. Mas vocês têm que ir lá, quando comprarem, perguntar. É 100% poliéster? Tem que ser 100% poliéster. Não pode ser misturado. Porque o detalhe desse tecido ser 100% poliéster é que tem que ser 100% repelente. Porque se misturar com o algodão, um pouquinho, já vai ter um pouquinho de absorção. Entendeu? Esse poder de absorção. Tá, gente? Eu só estou aqui dividindo com vocês um pouquinho que eu sei que eu posso estar errada também. Porque está todo mundo aprendendo, né? Está todo mundo sem saber nada e está todo mundo tentando aprender. Não é verdade? E está todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo tentando descobrir maneiras de lidar com essa pandemia. Não é verdade? Então, tá. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui. Olha, gente. Isso aqui é o Oxfor. Acreditem, é o Oxfor. Eu já tinha aqui, de algumas aulas que eu dei. Olha, tem até estampado, tá? Procurem aí, na cidade de vocês, tem o Oxfor estampado. O Oxfor, ele é poliéster. E é barato. Toma, faz isso aqui agora ali, ó. Então, é um tecido barato. Dá para fazer máscaras com esse tecido? Por quê? Na camada externa tem que ter um tecido com poliéster. Esse é um deles. Como que vai ficar bonita essa máscara? Porque artesã quer fazer coisa bonita. Não é verdade? E eu cheguei a produzir máscaras com tecido Oxfor. Duas camadas de Oxfor. Tem vídeo no canal. Ficaram lindas. Saíram bastante. Eu percebi que esse tecido tem pouca absorção. Agora, então, sabendo que a orientação é utilizar tecido sintético, eu achei bem interessante. Só que somente na primeira camada. A camada externa. Como que a gente vai fazer uma máscara assim? Olha. Na frente, um exemplo, tá? Um Oxfor. E no forro lá atrás, olha. Um lindo tricolinho. Gente, fica ou não fica uma coisinha mais fofa? Olha. Muito fofa. Fica. Dá pra gente trabalhar com carinho, com arte. E ainda assim, fazer uma máscara seguindo as orientações da OMS. Quer ver uma coisa? Olha. Coloca entre essas camadas o TNT sim. Aí vem aquela pergunta. Essa pergunta que eu já vou responder antes de fazer. Esse TNT vai aguentar? Porque essas máscaras que nós vamos produzir, elas não são descartáveis. Elas vão ser laváveis, higienizáveis, esterilizáveis. E será que o TNT vai aguentar esse processo de lavar e passar? Essa é uma questão. Nós vamos ter que descobrir. Vamos ter que descobrir no dia a dia. Mas eu já fiz uns testes com TNT. Esse TNT aqui eu acho que é o 40. Ele não é aquele fininho, fininho não, tá gente? Eu acho que ele é o 40. Eu peguei um pedaço dele e fiz um teste. Botei ele embaixo de um... Eu botei um tecido... Quer ver? Eu botei um tecido de algodão em cima e passei a ferro. E nada aconteceu com ele. Passei a ferro, passei a ferro. Depois peguei ele, lavei na água, lavei, lavei. Coloquei no sol. Aí ele secou rápido. Porque tem esse detalhe. Quando essas máscaras forem lavadas, higienizadas, elas vão estar úmidas e o TNT lá dentro dela já vai estar seco há muito tempo. Então secou muito rápido. Coloquei novamente o algodão em cima e fui passar com o ferro bem quente. Fui passar que o algodão aguenta. Falei, quero destruir esse TNT aqui embaixo. Estou passando. A ferro quente. Aí eu levantei o TNT e estava com a mesma cara. Falei, vamos testar agora. Então eu peguei esse pedacinho de TNT. Botei lá na janela onde ela estava boa. E fiz o teste. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse teste. Estão vendo aqui esse pedacinho de TNT? Eu coloquei aqui na janela. E com o som dá para vocês verem bem. Olha, aqui ó. É um TNT. Estão vendo? É um retalhinho. Eu entornei a água aqui sobre ele. Já tem um tempinho e a água está aí. E vai ficar aí. Estão vendo? Que coisa impressionante. A gramatura desse TNT talvez seja 40. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Eu vou levantar aqui e movimentar. Ó. Sequinho. Tirei a água. E está aqui. Deixa eu ver para cá. Está aqui o tecido. Estão vendo? Ó. As pequenas gotículas estão aqui do lado de fora. E do lado de dentro. Sequinho. Estão vendo aqui? Oi. Está lá dentro. Aí. Detalhe é que eu já lavei esse TNT e coloquei um tecido de algodão sobre ele e passei com o ferro bem quente duas vezes. Aí eu vim fazer o teste aqui para ver se ele continua impermeável. E eu estou passando a mão aqui, olha. Aqui atrás está sequinho. E aqui vocês estão vendo as gotículas. Interessante. Que esse TNT, tecido ou não tecido, é recomendado para essas máscaras médicas. É por isso. Inclusive quem é da área de risco, quem tem a idade avançada, idosos, quem tem doenças crônicas como eu, respiratórias e outras mais, a OMS disse que teríamos que usar as máscaras médicas. Mas as máscaras caseiras agora vão ser confeccionadas desta maneira. Então, depois dessas pesquisas aí que eu fiz, disso tudo que eu fiz, a conclusão é essa. Essa aqui, gente. Podemos sim colocar o TNT dentro da nossa máscara, o tecido de poliéster por fora, o algodão por dentro e pronto. Nós vamos confeccionar máscara bico de pato, máscara de preguinha, a máscara que vocês quiserem confeccionar aí. Eu ainda vou dizer mais uma coisa. Para terminar, eu acho que eu vou terminar esse vídeo agora. Tem muitas pessoas falando que essa máscara aqui, bico de pato, ela tem essa costura no meio. E a máquina fura com a agulha aqui. Será que isso traz um pouco de dúvida com respeito à segurança? Alguma absorção pode haver aqui nesses furinhos? Então, eu pensei, essa máscara de prega é excelente porque ela não tem costura no meio. Tem vários tipos de máscara de prega que não tem essa costura no meio e elas, olha, não tem os furinhos ótimas para vocês trabalharem. Na minha opinião, minha humilde opinião, gente, humilde, eu estou aqui humilde falando com vocês, tá? Então, fiquem tranquilas, não fiquem ansiosas. Vamos nos adaptar. Mas, Fátima, eu estou com estoque de tecido. Eu estou com estoque de máscara ainda para vender. E o que é que eu faço? Você explica para o cliente. Você tem que... Eu sei que as artesãs são muito francas e verdadeiras. Isso eu não tenho a menor dúvida. Explica para o cliente. Se ele vai querer adquirir essas máscaras que vocês têm ou se eles vão querer do padrão novo. Então, se o cliente quiser comprar, ele pode comprar, tá? Mas, mesmo assim, gente, a gente ainda pode tentar resolver esse problema. Então, isso tudo fica para um próximo vídeo. O que é que nós temos? Nós temos. Cada indivíduo tem. O que é que tem? Nós temos o isolamento. Nós temos o distanciamento, que é o que nós podemos fazer. Está no nosso poder. Nós temos as máscaras, que está no nosso poder usar. E nós temos a higiene com as mãos, que cabe só a nós fazer. Nós podemos. Essas três coisas nós temos. É garantido. Nós temos. O resto nós não temos. Então, eu não vou falar sobre isso e assim. Basicamente é isso. O resto eu vou deixar para um próximo vídeo. Estou vendo aqui, eu fazendo umas experiências ainda aqui, gente. E vocês aí também, eu sei que tem muita gente aí botando a cuca para funcionar. Eu quero que compartilhem essas ideias comigo, por favor. Espero ter ajudado, mas vamos ver como que vai ficar. Esse só, mais tarde pode ser que tenha novas orientações. Então, a gente vai aí se adaptando. Bom, gente. Tudo bem certo para vocês. Sucesso aí. Vamos tentar levar isso com a maior disposição possível. Um bem maior. Tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Eu vou trazer uns tutoriais aí dessas novas máscaras aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, tem um detalhe. Isso aqui não era para vocês verem. Meu Deus! Isso aqui é um curso surpresa que estão me pedindo. Foi um spoiler. Quem viu, viu. Acabou que a gente foi aconselhado. Mas que difícil, hein? Aqui no ateliê tem todo tipo de barulho. De novo. Ai! Não dá para falar para vocês assim. Não dá para falar para vocês assim. Ai! E aí E aí E aí